Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada no vídeo de hoje, vou comentar algumas paradas muito importantes e interessantes A respeito do Fortnite e o Battle Royale Olhem só, pra começar, eu quero falar da data final dessa temporada Finalmente hoje, a gente tem confirmação do último dia dessa temporada X Olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games Extensão da temporada X Estendemos a temporada X em uma semana e ela terminará no domingo, dia 13 de outubro Isso significa que você terá mais uma semana para concluir seu passe de batalha Entra no jogo e garanta todas as recompensas da temporada X Então manos, a temporada X vai terminar no próximo domingo, dia 13 de outubro E é bem possível que seja de tarde, tá ligado? Então sim, tem uma grande possibilidade do evento final dessa temporada ser um pouco antes do final da temporada Tá ligado? Ou seja, vai ter o evento ao vivo logo depois Já vai ter a atualização da próxima temporada do Fortnite e Battle Royale Por enquanto, a data do evento não é confirmada Mas a data do final dessa temporada já está confirmada para o dia 13 de outubro, num domingo O que é uma novidade, né? Afinal, todas as antigas temporadas foram lançadas numa quinta-feira Então comente aí se você gostou dessa novidade ou não Enfim, manos, outra novidade também é sobre nessa mesma matéria que eles colocaram lá hoje, né? No site da Epic Games Olhem só que parada interessante aqui A atualização sobre os bots Conforme mencionamos anteriormente, vamos adicionar bots como uma forma de ajudar os jogadores E aprimorar suas habilidades Antes de serem adicionados, queremos aproveitar para responder algumas perguntas que já estão aparecendo Uma pergunta O que acontece com o modo espectador se eu for derrotado por um bot? Em vez de observar o bot que o derrotou, você observará outro jogador sobrevivente Caso você seja o último humano sobrevivente, a partida será encerrada Isso eu achei uma parada boa, né? Afinal, expectar bot não deve ser tão legal assim Eu vou poder formar grupo com botes? Não, no momento não pretendemos ter suporte para essa funcionalidade Mas você e seus amigos ainda podem usar o gesto do robô para dançarem juntos Então na próxima temporada, quando os bots forem lançados Você não vai poder jogar o modo esquadrão preenchido com os bots aí preenchendo o seu time Bots podem usar veículos, bots podem fazer 90 graus? Ainda não Mas a longo prazo, queremos testar os limites do que nossos bots podem fazer Manos, essa aqui é uma parada muito interessante Os bots não vão, né, no começo aí, usarem os veículos O que também não muda muito Mas o principal é que eles não vão fazer 90 graus O que é uma parada bem interessante e bem importante no quesito de construção Então pelo jeito, né, no começo os bots vão ser um pouco lesados aí nas construções Vou dizer assim Mas talvez no futuro eles melhorem aí a habilidade deles Posso jogar uma partida só contra bots? Estamos analisando a possibilidade de criar um modo contra bots Para você poder treinar sua mira Explorar o mapa e elevar suas habilidades para o próximo nível Essa aqui, manos, eu achei uma novidade muito, muito da hora mesmo Eu já comentei algumas vezes no canal que eu acho que será muito interessante eles colocarem no Fortnite Um modo offline para a gente, né, jogar somente contra bots de vez em quando Uma inteligência artificial Pelo jeito, isso vai acontecer no futuro do jogo Eles não confirmaram que eles vão adicionar isso, né Afinal, está escrito ali Estamos analisando a possibilidade Mas se de fato isso for lançado Eu acho que será muito da hora, né, treinar com bots somente Principalmente para jogadores iniciantes Tipo assim, manos, os bots, pelo jeito, agora no começo da próxima temporada Eles não vão ser tão bons assim Então se você já é muito bom no jogo Não vai ter tanta graça treinar com bots Mas se você for um jogador iniciante Vai ser muito bom mesmo, né Você treinar no modo offline somente com bots Eu acho que vai ser uma novidade bem interessante, né Mesmo assim, nada confirmado É apenas uma possibilidade que pode acontecer Enfim, deixe aí embaixo nos comentários Se você acha que seria interessante Eles colocarem nesse modo offline Aí no futuro do Fortnite E por fim Vocês pretendem implementar bots no modo criativo? Não implementaremos bots no modo criativo Isso é algo a considerar para o nosso roteiro Então se você tinha algumas dúvidas a respeito dos bots, né Que serão lançados na próxima temporada Tem aí algumas respostas, né Feitas pela própria Epic Games a respeito deles E, manos, nessa mesma matéria Eles comentaram sobre o sistema de paramento Uma parada super importante também Olhem só Até o momento Implementamos o novo sistema de paramento No modo solo Em regiões seletas E pretendemos implementar o modo de duplas Até o fim dessa semana Com essa implementação Vimos muitas discussões sobre vantagens competitivas Potencialmente injustas Ao parar jogadores Entre plataformas e dispositivos de entradas diferentes Mas o novo sistema de paramento Leva em conta os diversos níveis de habilidade Em diferentes plataformas E dispositivos de entrada E agrupa jogadores Com níveis semelhantes Nosso objetivo com o novo sistema de paramento É criar partidas mais justas Para todos os nossos jogadores Incluindo considerações especiais Para cada plataforma Ou seja Sempre que encontrarmos níveis de habilidades semelhantes Esses jogadores poderão ser pareados contra oponentes Em todas as plataformas Independentemente de estarem usando mouse e teclado Um controle ou entrada de dados de toque Monitoraremos de perto as análises das partidas E o seu feedback E faremos ajustes Para garantir que todos estejam jogando partidas justas Ou seja Nesse novo sistema de paramento Eles não vão mais colocar aquela parada De diferenciar a plataforma Tá ligado? Então se você joga no PC Você pode jogar numa partida Também com o pessoal do PS4 Xbox E de qualquer outra plataforma Só que claro Vai ser galera da mesma habilidade que você Então por exemplo Se você é um cara E não é novato no controle Você vai jogar com pessoas novatas no PC E de outras plataformas também Tá ligado? E olhem só o que eles colocaram aqui no final A respeito das contas Smurfs Temos visto discussões sobre jogadores Que usam contas Smurf Para entrar em partidas mais fáceis Criar e jogar em contas Smurf É uma infração passível de banimento Há uma variedade de comportamentos negativos E problemas de integridade do jogo Criados pelo uso de contas Smurf Se tivermos denúncias consistentes E observarmos que você está impactando negativamente A experiência de outros jogadores Tomaremos ações apropriadas Então manos Como eu falei no vídeo que dessa semana Que aquele proper né Tinha sido banido da sua conta Smurf Sim de fato confirmado As contas Smurf São passíveis de banimento Então tome cuidado né Se você tem conta Smurf E não abuse dela A sua conta pode ser banida Se tiver muitas denúncias Ok? Enfim rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre a próxima temporada Mais especificamente Do passe de batalha Aí da temporada 11 Bom Nenhum teaser foi anunciado ainda Para Epic Games Ou seja Não sabemos o tema da próxima temporada Mas olhem só que interessante Recentemente Foi divulgado né Por um grupo aí Que cria skins do Fortnite Uma skin que vai ser lançada No Salve o Mundo Que no caso É essa skin da ursinha Na versão robótica Só que tem muitas coisas Que chegam primeiro no Salve o Mundo E depois são lançadas No Fortnite Battle Royale Então pode ser que essa skin Foi vazada antecipadamente Além disso Para mim pelo menos Essa ursinha robótica Tem muita cara Que vai ser lançada No Fortnite Battle Royale Não sei porquê E além disso Tem muita gente comentando Que essa skin Vai fazer parte Do próximo passe de batalha Porque tipo assim No peito da personagem Tem um símbolo de perigo ali Tá ligado? E todo mundo sabe Que a teoria mais comentada Na comunidade É que no evento Final dessa temporada Vai ter uma destruição Completa na ilha do jogo Que na próxima temporada O mapa Vai mudar por completo Então quem sabe O tema da próxima temporada Vai ser um tema De reconstrução do mapa Reconstrução total da ilha Então essa skin Pode digamos Ter um sentido Ser lançada No próximo passe de batalha E mesmo assim Nada confirmado É apenas uma teoria Mesmo assim Uma parada bem interessante Para mostrar aqui para vocês E hoje manos Eles lançaram Uma pequena atualização No PC Para corrigir um bug Bem sinistro Que muita gente Estava explorando Nesses últimos dias Olhem só o que eles Colocaram no Twitter Nós lançamos um patch No PC Por conta de um problema Encontrado Nos controles de mira É necessário fazer um download Para quem não sabe Acabaram descobrindo um bug Que você conseguia Usar a assistência de mira Com o mouse e teclado Exatamente Então pensem só Nesse bug apelona Que muita gente Estava explorando Nos últimos dias Mas agora Ele já foi cogido Você não consegue Mais fazer isso no jogo Ok E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei No vídeo de hoje É sobre os desafios Dessa última semana Se você não percebeu Hoje é quinta-feira Mas hoje não lançou Nenhum desafio Do passe de batalha Porque nessa última semana Terão apenas desafios Por tempo limitado Que são chamados Desafios A última parada E o primeiro deles Foi liberado Hoje de manhã Que é para você causar Dano com armas Com supressor A oponentes 500 de dano No total E o resto dos 6 desafios Já foram vazados E serão liberados Nos próximos dias O segundo desafio Que vai ser liberado Amanhã Vai ser para você Viver mais que oponentes No modo solo Ou no modo esquadrão 150 oponentes O terceiro Para você eliminar Oponentes com Rift de assalto 5 oponentes O quarto Para você vasculhar Baús No lago do saque Ou na aldeia alegre 7 baús O quinto Para você pousar Na cidade da sorte Ou em via do varil De diferentes partidas Em 3 partidas Diferentes O penúltimo desafio Para você vasculhar Caixa de munição Na mesma partida 5 caixas No total E o último desafio Por tempo limitado Dessa temporada Vai ser para você Visitar diferentes pontos Denominados 10 pontos Denominados Diferentes Então se você ainda Não completou O passe de batalha Essa é a última semana Para você resolver desafios E conseguir na categoria 100 Aí na sua conta Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da data escolhida Para Epic Games Do final dessa temporada Se você acha Se você acha que o domingo Onde é bacana Aí para a temporada Ser lançada E também a sua teoria Sobre o tema Da próxima temporada E se você realmente Acredita que a ursinha robótica Na skin que eu mostrei aqui Pode fazer parte Do próximo passe de batalha Nada confirmado Mas tem muita gente Falando sobre isso Então quero saber As opiniões de vocês também E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque me ajuda demais E mande para o amigo seu Que adora saber Das novidades E também para aquele seu amigo Que gosta muito de treinar Para ele ficar sabendo Que na próxima temporada Vai ser lançado os bots E também quem sabe Um modo offline Para você treinar com os bots Uma novidade Que eu achei bem bacana também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui